Olá, está começando agora mais uma edição do Alesque em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que institui em Santa Catarina o dia estadual de abertura da Safra da Tainha. Conforme a proposta, a data será celebrada anualmente sempre no dia 1º de maio, com a realização de atividades que demonstrem a importância da Safra da Tainha para a história, a cultura e a economia do Estado. O projeto de autoria do deputado Marquito do PSOL agora segue para a sanção do governador para ser transformado em lei. A pesca artesanal da Safra da Tainha é muito representativa para o nosso Estado. Nosso Estado tem mais de 500 quilômetros de costa, muitas colônias de pescadores, muitas associações de pescadores, muita pesca artesanal daqueles ranchos tradicionais, daquelas canoas de um pau só, movida a remo ainda. E sempre é uma festa tradicional e a abertura que se dá, especialmente aqui em Florianópolis, no dia 1º de maio, sempre com uma missa ou com uma atividade festiva, ela é significativa. Ela ainda não estava no calendário oficial do Estado. E aí a gente foi provocado pela associação de pescadores lá da Praia do Campeste, do sul da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, e também ali do Rancho do Seu Getúlio, que é um rancho conhecido, onde tem uma missa. E a gente resolveu construir esse projeto de lei em conjunto com os pescadores e também em conjunto com o pessoal do Rancho do Seu Getúlio. E agora ele é aprovado. A Comissão de Finanças e Tributação realizou mais uma reunião para tratar da simplificação do processo de transferência de recursos para entidades privadas como APAES, AMAS, Redes de Combate ao Câncer e Hospitais Filantrópicos. O secretário de Estado da Casa Civil participou da reunião e apresentou as propostas de alteração dos decretos estaduais que regulamentam essas transferências. Entre as mudanças sugeridas estão a redução no número de assinaturas necessárias e a desburocratização no preenchimento do plano de trabalho. Os deputados, ao longo desses últimos 3, 4 anos, estavam tendo muita, muita dificuldade na liberação das emendas parlamentares impositivas em favor das entidades, principalmente das APAES. Muita burocracia, muita demora. Às vezes com 2, 3, 4 anos de demora para pagamento. Mas fruto de boas conversas, fruto de bons entendimentos, de boas reuniões, chegamos hoje finalmente a um entendimento de que realmente o Poder Executivo aceitou as sugestões da Assembleia e está editando um novo decreto aonde vai suprimir diversas etapas na liberação de recursos, principalmente no que diz respeito às emendas parlamentares impositivas. A Assembleia Legislativa é um poder importantíssimo nesse processo e das três proposições, duas vão ser acolhidas, que é suprimir umas burocracias e a outra não vai ser inserida no decreto, mas nós vamos dialogar para construir isso em um formato diferente, que é um formato de uma cartilha, exemplo do que acontece já no âmbito federal. Então a proposta, em resumo, é fazer uma cartilha aqui no âmbito do Estado, e nós já temos um projeto piloto na Secretaria da Saúde, para trazer as orientações técnicas, para não ter mais impedimento na execução das emendas parlamentares impositivas, sugestão de projetos, de obras que as entidades vão trazer para os deputados e os valores de referência. Então com essa cartilha os deputados vão poder se orientar para não ter mais impedimento técnico na execução das emendas parlamentares impositivas. Os deputados que integram a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovaram a realização de uma série de eventos de capacitação, que serão realizados durante o ano que vem, com o apoio da Comissão. Só no ano de 2024, mais de 7 mil pessoas já participaram das atividades promovidas pelo Parlamento. Foram realizados 21 eventos regionais de formação e capacitação, sobre temas como educação inclusiva, autismo, síndrome de Down, fissura lábio-palatina e inclusão no mercado de trabalho. As pessoas estão sedentas por conhecimento. Isso é importante. Essa é a maior mensagem da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós vamos fazer, sim, chegar ao maior número possível de entidades, de pessoas, de prefeituras, de sistemas regionais e comissões regionais de saúde. Enfim, acho importante que esse debate venha a todo o Estado, porque nós temos muitas situações para enfrentar. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!